Agora, você vai ver, no dia que mais e mais pessoas forem der plataforma, canceladas das plataformas, apagadas da plataforma, como o Monark foi, mais pessoas vão aprender a usar plataformas como o Nostr, mais pessoas vão começar a usar protocolos, inclusive como o Bitcoin, e vão sair. É o jogo de gato e rato. A polícia, uma hora, começou a usar carro, e os vagabundos começaram a usar o carro primeiro. Ou as polícias começaram a usar a arma automática, ou o vagabundo começou a usar a arma automática primeiro. Quem usou o computador primeiro foi pra combater o crime ou pra cometer crime? Os vagabundos geralmente estão na frente na corrida tecnológica, né? E cada tecnologia que for sendo criada pra uma finalidade, vai acontecer uma outra tecnologia que vai ser criada pra suprimir essa tecnologia. A corrida entre armaduras e armas durou quantos anos? A história da humanidade, praticamente, né? Até hoje tem gente que vai pra guerra com colete, né? E funciona, né? Mesmo que não seja de maneira absoluta, a depender da arma e da distância, salva a vida de muita gente, né? Quanto mais o governo restringir a sua liberdade, mais vai ter VPN, mais pessoas vão saber mudar o proxy do Telegram, mais pessoas vão saber usar o Tor, mais pessoas vão saber usar o Nostr, mais pessoas vão saber usar a Red Smash, mais pessoas vão saber usar a Lightning, a Liquid, o Bitcoin, o One Chain. Isso é uma tendência inevitável, bicho. É a corrida de gato e rato. A corrida tecnológica entre os estados e os marginais, os criminosos, ele sempre existiu. Agora, nem todos os criminosos pra estados são pessoas que você consideraria vagabundos. Muitas vezes, esses dissidentes políticos, que nunca cometeram nenhum crime na sua interpretação, pro governante é um vagabundo, né? Em Cuba, na Venezuela, apenas o fato do cara ser um opositor político e não fazê-lo um criminoso, condenado? Faz. Pois é. E é pra essas pessoas que existe o Bitcoin. Quanto mais os governos cercearem a liberdade das pessoas, mais a liberdade vai ter um custo maior. Quanto mais controle de capitais, quanto mais merda os governos fizerem, quanto mais emissão de moeda, mais valioso vai ser ter a saída da imunidade em relação a isso, né? Cadê a pergunta de 50 conto? Mano, volta. Vai aí agora. Fala aí, Mano, volta. Então, é o nosso camarada Hayek Pavanelli. Ele mandou dois superchats. Renato, comenta sobre as armas biológicas, pois é um tema que até, de maneira estranha, começou a ser comentado em diversos canais de geopolítica e análise militares. Será que vem algo por aí, estilo C19? Pois é. Ele mandou aqui, ó. Renato, soltaram o cavaleiro da guerra no mundo? A nova agora é Irã versus Paquistão. Algo antes improvável de ser até mesmo coitado. São duas perguntas, então vamos pro parte. Sim. Armas biológicas, estranhamente começou a ser comentado em diversos canais de geopolítica. Aqui a gente comentou, inclusive meu palpite era a varíola. A varíola, inclusive, e o pessoal das antigas, é todo mundo vacinado. A liderança russa não é todo mundo idoso. A liderança dos Estados Unidos não é todo mundo idoso. Esses caras foram vacinados. A varíola foi... Acabou a varíola na década de 70, não é isso? Pois é. A minha... A minha... A doença que eu acredito que vai ser... Que vai ser... Que vai eleger os democratas presidentes vai ser a varíola. É fácil de fazer a vacina, inclusive. E se faz vacina disso há 200 anos, acho que é a primeira vacina. Primeira inoculação que aconteceu na história da humanidade. Existe inoculação disso há 500 anos. É capaz de ser varíola. Inclusive, os Estados Unidos e a Rússia comprovadamente têm diversas cepas. A gente conversou, inclusive, sobre a unidade 731, que os japoneses fizeram experiência de varíola com chineses e tal na Segunda Guerra Mundial. Lembra que a gente conversou isso na outra conversa? Eu, inclusive, mencionei várias vezes aqui. A única chance que eu vejo do Trump ser derrotado, dos democratas ganharem e terem maioria na Câmara e no Senado, é eles inventarem outra pandemia, outra coisa dessa, que é as pessoas ficam desesperadas. Na hora que tiver uma doença que mate um texto dos guris, meu irmão, você vai fazer qualquer coisa pela vacina do seu, não é isso? Você vai querer... Vai apoiar voto sem você ir lá, não é isso? Você ir de envelope ou não? Sim. Você vai querer votar pessoalmente uma doença que mata um texto aí solta, hein? Que passa pelo ar, que não precisa nem tocar em nada, né? Hein? É. E aí tá resolvido. Eles conseguem através disso. Pois é. Ainda um vai dizer que foi o outro. O russo vai dizer que foi o americano, o americano vai dizer que foi o russo. Isso é a gente falar, cara. A ruidade, a ruidade não pode substituir. Quem foi que... De onde que veio essa doença? Quando é que veio essa doença? Foi de Wuhan? Agora, nesse... Nesse... Como é o nome do laboratório de Wuhan? Não tinha dinheiro do CDC? Já não foi admitido e comprovado que tinha dinheiro americano, em equipamentos e tudo, que os chineses não tinham nem acesso de aumento de função? Tinha ou não tinha? É mentira o que eu tô dizendo? Então, tinha dinheiro, tinha equipamento e tinha influência americana. E por que que o chinês comprovadamente mandava Fauti mentir e Fauti mentia? Primeiro dizendo que não passava entre humanos e matou lá o Liu Eliang, né? O oftalmologista que dizia que passava entre humanos. Depois de que máscara era inútil, depois de que máscara era necessário. Tudo que o governo chinês abriram, teve CPI lá, abriram os e-mails dele e tudo que o chinês mandava ele fazer, ele fazia, mesmo sabendo que era mentira. Por quê? Será que o chinês não tem um colateral desse Fauti? Ele não tem comprovação de que o Fauti tá envolvido na liberação desse vírus? Não tô dizendo que é ou que não é, mas é possível, né? Se o cara tá lhe dando ordens pra você publicamente chegar e dizer uma mentira absurda e você tá obedecendo, é porque de alguma maneira ele tem poder sobre você, né? Esse Tedros Adanon é quem? Como é que ele foi parar na OMS? Esse cara não é um terrorista como o Dilma? Não é um comunista que matou gente envolvida com um monte de organização assassina? É ou não é? Quem é esse cara? Bolsonaro votou ou não votou na recondução desse vagabundo? Votou. Bolsonaro foi eleito pra isso? Pra reconduzir um terrorista criminoso ao comando da OMS? Foi pra isso que Bolsonaro foi eleito? Pois é. Fica difícil, velho. Não é que Bolsonaro tenha errado. É que não teve nada. Ele não fez nenhuma ação concreta pro trabalhador. É 100% pro vagabundo. 100% das indicações de pessoas ou petistas ou pessoas intimamente ligadas ou comprometidas com o esquema petista. Até os caras que estavam lá, que tinham alguma atitude de fazer alguma coisa contra o PT, eram comprometidos ou porque passou num concurso, ou porque o irmão é do não sei o que, não é isso? Ele tinha compromissos pessoais, todo mundo amarrado, não é isso? Então a pergunta do camarada já iniciou, né? Rapaz, eu acredito que vai ter... E a Covid pode ter sido só um teste. Teve agora a doença X no negócio do Davos, o mesmo pessoal que tinha discutido, feito o cenário de gripe aviária, que era uma doença semelhante a essa, saindo da China, agora fizeram a análise da doença X. Vamos ver se não vai sair a doença X. E a vantagem pra esses vagabundos, as pessoas que são misantropas, que odeiam a humanidade, que querem matar a maioria das pessoas, essas pessoas odeiam a natureza humana, odeiam o masculinismo. Inclusive, uma daquelas perguntas que você perguntou é se o feminismo era um dos elementos mais prejudiciais à família e tal. Rapaz, eu acho que tem uma coisa que é pior do que o feminismo, pior, que é a proibição do cara ser homem. Como é que chama o negócio de ódio à mulher? Como é? Misódio. Misoginia. E como é ódio ao homem? Acho que não tem. Não tem não? Eu acho que tem, viu? Não tem não? Feminismo. Como é ódio ao homem? Como é? Não sei. Rapaz, é misandria, não é isso? É? Misandria. Rapaz, a misandria é mais perigosa do que o feminismo, porque é o seguinte, se a gente vive em uma sociedade que tiver 30% de homossexuais, dá tranquilo pra sociedade ter um índice de reprodução normal, não é isso? Dá ou não dá? A maioria dos homens na história da humanidade não reproduziram. Não tem problema nenhum, até 70% dos homens serem homossexuais convictos, nem tocar em mulher, contanto que os outros cubram as mulheres, não é isso? Inclusive eles não precisam nem ter 5 mulheres, basta que ela tenha vários filhos com cada mulher, tá tranquilo, não é isso? Não tem problema nenhum, 30, 40, 50% das mulheres sejam promiscuas aborteiras, que façam 50 abortos que elas quiserem, não é isso? Que elas deem a mil caras, que deem ao jegue, como é o nome, tem um filme inclusive que é melhor do que o 1984, Animal Farming, você já assistiu esse? A revolução dos bichos? No final, o porco fica tão exigente que ele quer comer a mulher e o fazendeiro aluga a mulher pro corpo porco comer. É, como é? Porco e pio? É, como é que chama? Pig e pio? É isso. Você pode dar pro cachorro, pro cavalo, pra quem você quiser. Se metade forem vagabundas, zoófilas, necrófilas, tudo que não presta, dá pras outras 50% das mulheres povoarem a humanidade? Tranquilo. Agora na hora que você proíbe ser homem, você inviabiliza. Na hora que você tira a autoridade do homem sobre a mulher, na hora que você tira a autoridade do homem sobre a criança, tem dois direitos inversamente proporcionais, participação ou retirada. Na hora que você tira o poder de participação do cara, qual o único poder que você sobra é o cara? Retirada. Então você não dá outra opção ao cara, a não ser repudiar a mulher e o filho não ter pai. Você tá proibindo. O problema é misandria, né? Misandria é a palavra magnata. É, é. É misandria. É mais perigoso que o feminismo. Misandria é mais perigoso que o gaysismo. É o ódio aos valores masculinos. É a proibição do cara ser homem. São leis como essa do Bolsonaro de, como é prejuízo psicológico, você dá um grito na mulher, bicho. Como é que você vai ter um casamento sem dar um grito na mulher? A mulher grita o tempo inteiro, você não pode dar um grito, hein? Que porra é essa? Pois é. Vem cá, bicho. Como é que você pode amar a verdade? Como é que você pode amar a Deus acima de todas as coisas? A Deus acima de todas as coisas. Amar a verdade. Como é que você define um negócio desse sem xingamento? Tem mais uma pergunta aí? Eu tô liberado, magnata. Posso ir embora? Tem. Olha só. Aí a segunda pergunta do superchat do camarada. Mano, falta liberar o cavaleiro de guerra, é isso? Isso. Fala novamente. Exato. Será que dessa vez vai ser três horas e acabou? Game Over, tamo liberado? Ó, tu trouxe o reforço aí pra fazer uma pressão, mas eu não vou ceder a pressão. Não vai comer não, né? A garganta não tá 100% hoje, tô minha bomba. Vamos providenciar ali por uma janta especial pra patroa ali, por advogado. A gente não come mais nesse horário, não. Senão eles vão querer ir embora, pô. E é um pecado, né? Deixar a Renata embora, 6 mil pessoas aqui pra assistir ele e Renata embora, né? Eu vim pra Bahia só por causa do Renato, cara. Rapaz, 6 mil o quê, véi? É. 6 mil o quê? Seu canal tem milhões de pessoas seguindo aí, 20 milhões, como é? Tem 5 mil no ar. Tem quantos aí, Magnata? Hein? 6,2 mil. Rapaz, quando eu vi o Renato chegando acompanhado, eu entendi a estratégia, cara. Mas nós vamos resistir. Se vagabundo, né? Eu sabia. É, porra, podia ter combinado comigo, Globo. Porra, 3 horas e eu não precisava, porra, cansar a patroa, tirar a patroa de casa, né? Rapaz, eu inclusive passei tomando até corte-córdia essa semana, rapaz, quando eu saí do plantão eu tava com a ganda fodida. Ó, inclusive, ó, lembra o negócio da dívida moral, de gratidão? Tu tem uma dívida comigo, hein? Grande, enorme. Eu fiz uma salada pra mudar a ordem do podcast, peguei o coronel de polícia na minha idade. Mas se eu chegasse aqui com a garrafa pior do que eu tô aqui, ia ser pior? Mano, ia ser pior se eu chegasse fodido aqui? A garrafa deve ter estado, pô, Globo, que desprestígio, hein, cara? Coronel miserável, não é isso? Porra, velho. O quê?